Eu tenho uma história legal em Londrina, eu já participei de uma greve aqui, eu na minha casa e a galera aqui, eu fiz live com eles. Você participou da greve, quantos dias vocês ficaram sob manifestação aqui em Londrina? Sete dias nós ficamos parados aqui, nós fechamos todos os McDonald's, todos os shopping, só que infelizmente os motocas aqui não tem união, não resolveu em nada. Não resolveu em nada, a galera mesmo assim ia fazer pedido? A galera continuou pegando os pedidos, uns estavam nas portas do estabelecimento, outros não estavam, ficavam correndo por eles mesmo. E a melhoria é para todo mundo que nós queríamos fazer aí, mas a galera aqui não tem união. Mas agora eu estou com o teu contato, quando tiver uma geral aí, uma nacional, eu vou falar contigo, a gente fecha tudo e na próxima vai ser melhor. Aqui o pessoal vem reclamando também que faz cadastro e demora muito para passar o cadastro. É lógico, a gente sabe que o aplicativo às vezes segura para não ter muitos entregadores em uma baixa demanda. Mas cadê o menino que está sete meses? Quem é? Você está um tempo já? Chega para cá. Você fez o cadastro, explica um pouquinho aí o que está acontecendo com o teu cadastro. Não, aprovou todas as análises, a falta é liberar só. Está quanto tempo assim? Sete meses. Qual é o seu nome todo? O Valdo Ferreira da Silva. Qual é o que você faz? Eu falo pelo tal, o que eu estou fazendo agora. Não, então, o que você quer? Quer que libere rápido? Quer que libere rápido? Quer uma explicação por que está demorando tanto? Não sei por que está liberando, quero que isso aconteça. Mas pôs, vão tentar botar aí para a gente, passar para mim, para o pessoal, essa demora aqui em Londrina. Vários estados estão do mesmo jeito, tem outro rapaz que está na mesma situação. Qual é o seu nome? Franklin do Santos Inácio. Quanto tempo você está esperando desbloquear o seu cadastro? Ah, já tem uns três meses já. Antes dos aplicativos, você trabalhava com o que? Eu trabalhava de motoboy. Mas... De motoboy particular? Particular. Fecharia, trabalhava na fecharia. E antes de ser motoboy, já teve outra profissão? Já. O que que tu era? Era vendedor. Vendedor. E você, antes de trabalhar com moto? Eu trabalhava de parte de metalúrgica. Metalúrgica? E qual que você prefere? Trabalhar como motoboy hoje em dia ou na época de metalúrgica? Motoboy ganha mais. Ganha mais? Ganha mais. Prefiro motoboy. E mais você era CLT no trabalho? Eu era metalúrgica só. Celetista, carteira assinada? Assinada tudo. Mas mesmo a gente entendendo aqui que como motoboy você não tem décimo, você não tem férias, tudo é custo seu. Mesmo assim você acha que ainda ganha mais que sendo metalúrgica? Ganha mais. É, e você lembra quanto mais ou menos você ganhava com o metalúrgico? Uns 2,600 mais ou menos. 2,600 mais benefícios? Mais benefícios. Lembra quais eram os benefícios? Não, tinha o valor de alimentação de 400 reais e depois tinha mais um... Tinha direito a plano de saúde? O de saúde também tem. Alguma coisa assim, odontológico? Tinha também tudo isso aí. Tinha, tudinho. Você sabia que a gente tem um cálculo no meu canal, que eu fiz com um advogado, que a cada 4 mil reais nos aplicativos livres, gira em torno de 1.600 a 1.700 livres. A cada 4 mil reais que você faz, o resto é custo. 1.600 a 1.700 é livre. Tu tem uma planilha? Não, não. Não tem uma planilha? Você diz que como metalúrgico você ganhava menos, mas na tua cabeça, você não tem cálculos sobre isso. Você acha que ganhava mais como... Você ganha mais como motoboy? Motoboy ganha, tira bem mais. Tu acha que tira bem mais, né? Bem mais, com certeza. E tá feliz sendo motoboy, tá conseguindo pagar tudo em dia? Pagando tudo em dia, mais conta, até sobra dinheiro. E você paga MEI, alguma coisa assim? Não, MEI eu tô pagando por enquanto não. E se você sofrer um acidente, já sabe o que fazer? Ah, eu vou tentar fazer o MEI, né, por enquanto agora. É, mas o MEI... Porque eu não tô mais registrado agora. Então, o MEI precisa de 12 meses pagos pra você poder ter algum tipo de benefício. Beleza. É, você concorda, você acredita que um motoboy precisa se aposentar um dia, caso sofra acidente, que ele fique encostado pelo INES? Tu acharia bom isso? Ah, era bom, cara. É bom? O que você tem a dizer da regulamentação dos aplicativos? Tu é a favor ou contra? O governo quer regulamentar a nossa classe de uma forma que vai descontar da gente 7,5%, essa foi a proposta inicial, pra poder pagar a Seguridade Social. Tu concorda com isso ou discorda? Discorda, cara. Discorda? Entendi. Muito obrigado. Mais alguém quer falar alguma coisa? Qual é a taxa do iFood aqui? A taxa é 6,50 também, correto? Correto. E qual é uma taxa que você acharia justa nos aplicativos aqui hoje em dia, em Londrina? 10 reais. 10 reais? 10 reais. E um outro pedido sem ser a taxa, que se você tivesse que dar uma ordem pro pessoal do iFood, você daria agora. O que você iria pedir? Ah, eu pedi banheiro, água. Seria um ponto de apoio? Um ponto de apoio e frio, agora igual a frio, chuva, uma promoção a mais, né? Quanto tempo tá sem promoção aqui? Aqui tá quase um ano sem promoção, um ano já, sem promoção. Vai fazer aniversário, vocês vão fazer bolo? Um ano lá em São Paulo, Rio de Janeiro, é todo dia. Santa Catarina, que esqueceram de nós aqui. Esqueceram de vocês. Eu costumo dizer que o iFood calcula a porcentagem assim, é um estudo, né? A gente sempre estuda. Se aqui tem muito entregador e a demanda é menor do que os entregadores, eles não mandam incentivo. Porque a ideia é o quê? Eles vão mandar incentivo quando tiver pouco entregador na rua. Isso. Mas assim, eu acho meio justo. Se tem incentivo, tinha que ter pro Brasil inteiro, você concorda? Por exemplo, em São Paulo tem a taxa alta, final de semana. Aqui nunca teve nada parecido com isso. Aqui não tem nada. Eles aumentam R$0,50 a cada dois anos. E agora dá uma promoção, agora não dá mais nada. Nem R$2,00, nem a chuva, eles trabalham na chuva, no frio. Aqui vocês são obrigados a subir no apartamento pra levar o lanche pro cliente? Ou o cliente desce de boa? Então, agora eles falam que não é obrigado, mas é obrigado sim. Nós sobem, tem que subir. Já tiveram algum tipo de confusão aqui? Já, eu mesmo já tive. Houve agressões? Não, é verbal só. Só verbal? Só verbal. Porque o teu tamanho assim não dá pra fazer muita coisa. No máximo verbal mesmo, você dá um medinho na gente. Verbal mesmo. Mas mesmo assim aconteceu, eles queriam que você subisse? Aconteceu, o porteiro, na hora que eu cheguei lá, ele riu da minha cara. E falou que era no último bloco que a gente tinha uma andar. Tinha uma subidona. Aí eu fui montar na moto, ele falou... É, tem que subir, não pode subir com a moto não, tem que subir a pé. Aí eu falei, então fala que eu não vou subir não. Aí a moça falou... Fala pra eles, espera que eu vou descer. Ela veio, você tá aleijado, não sei o que lá. Aí a gente viu que... Devia ter que ela me tratar, eu tratei ela também, né? É, é isso aí. Se tá reclamando, tem que ouvir também. O próprio aplicativo sugere que o entregador não deva subir, né? Principalmente quando o tom alto fica lá fora. Ela pode ser rebocada, a bicicleta furtada. Vocês têm entrega dupla aqui? Tem dupla, tripla. Gosta? Não. E aí? Eles pagam 10 real em 4 entregas. Ninguém gosta disso? Por que será que vai fudir manter essa porcaria? Ninguém gosta... Eu nunca vi ninguém falar assim. Eu adoro fazer 3 entregas. É, eles mantêm porque tem uns idiotas aí que aceitam, né? É, é por isso. Realmente, infelizmente, é isso aí. É, passa a classe aí de tudo, né? Aqui tem planejamento de entregas ou é só função nuvem? Não, é só função nuvem. Tem a porcaria de OL aqui ainda? Tem uma base só agora. Uma base só vai acabar um dia porque eles estão agora mudando a franquia. Se Deus quiser, vai acabar. Mas infelizmente vai acabar e vão estar botando outra no lugar que é a franquia. Isso. Entendeu? Que é mais uma grande porcaria. É chamada entregou. Fica de olho, tá? Não tem problema a galera se cadastrar porque alguns até vão. Mas assim, tem direito sem deveres. O que eu sempre aconselho. Saiu da OL ou saiu da entregou, bota na justiça. Tem vídeo no meu canal ensinando. Tem entregador que ganha até 760 mil. Já teve entregador que ganhou um milhão. Acorda, o iFood me processou pedindo a retirada desses vídeos que eu ensinava a vocês como processar o iFood. Se liga no bagulho. E as OLs tem prioridade ainda. As OLs tem prioridade que tu entrega ainda. É por isso que eu não gosto deles, irmão. É isso mesmo. Se eu ganhar o OLs, não me bata, por favor. Mas é isso. Tem que acabar com as OLs. Também tem que acabar com a franquia. Não tem planejamento de entregas aqui. Não tem. Te aconselho se um dia vier, não aceita. Que é pior que OL. Tá ligado? Vai fazer o nuvem, virar OL. Igualzinho OL. Sem direito nenhum. Não dá nem pra votar na justiça ainda. Galera, esse foi o vídeo aqui em Londrina. Beleza? Se for novo, se inscreva no canal. Ative o sino de notificação pra não perder os próximos vídeos aqui. A gente vai pra Campinas participar de um programa no iFood. Logo depois vamos finalizar o Rota Sul. Futuramente vai vir outras Jotas por aí. Deixa o like. É muito importante. Quem falou aqui foi a Ralf MT. Tamo junto. E acelera! 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 E acelera!